Hey, sejam bem-vindos a Yo-Kai Watch, nesse episódio eu quero criar um clima de suspense aqui no hospital noturno, mas nós vamos cortar esse clima indo para o Mount Wildwood, assim que eu conseguir encontrar ele aqui no mapa, tá legal? Se vocês já devem ter visto pela thumbnail, hoje nós iremos pegar o nosso último jemanian e o meu preferido, o dianian, o jbanian de diamante, diferente de todos os outros, esse é o que mais se diferencia, porque ele é de diamante, é só isso que eu tenho a dizer Enfim, aqui no Cranca Kai, é onde nós vamos usar mais uma vez a minha Diamond Coin, dessa vez, para conseguirmos o sino de diamante, lembrando que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo de Yo-Kai Watch, como conseguir todas as moedas que vão te dar os sinos para você ter acesso a todos os dianian, então fiquem ligados no próximo vídeo de Yo-Kai Watch, eu vou deixar uma anotação aí na tela se o vídeo já tiver saído, mas eu quero que vocês fiquem ligados, porque é um vídeo muito interessante, que vai me dar trabalho fazer, mas vai valer muito a pena no final Agora, eu só preciso pegar ele, eu tô muito ansioso, porque ele é meu Yo-Kai preferido dos jemanians, é o meu jemanian preferido, falando melhor, e eu quero muito, muito, muito lutar logo contra ele para ter ele ao meu lado, eu não sei quanto tempo isso vai levar, então talvez eu perca um pouco da minha animação, mas por hora eu quero manter minhas expectativas altas Eu tenho que ir para o museu, em Breezy Hills, aquele bairro de Rico lá, do Eri, e lá nós vamos ter uma pequena alteração, onde deveria não ter nada, vai ter o nosso querido e amado dianian Enfim, antes vamos apreciar um pouco das obras, porque, porque não, afinal, estamos no museu, e é isso que as pessoas normais fazem aqui Olha só, cara, que legal, né? Holy shit, é Ai meu Deus É a senhora do teleporte, é a senhoria que teleporta Eu tenho muito que seguir ela, ai meu Deus do céu, eu tô com medo Ai, vamos lá Ok, eu consigo ver ela no mapa, ela tá bem ali Ai meu Deus do céu, eu tô com medo dela Ela tá vendo uma obra, ok, ela, ela gostou da obra Não, eu não achei nada interessante Vamos ver pra onde ela vai Meu Deus do céu, esse daqui pode ser o momento mais decisivo desse jogo A boss fight, encontra a senhora do teleporte Por favor, me diz que você é capaz de derrotar Eu tive uma ideia melhor Vamos só fingir que, que somos visitantes normais no museu Na frente dela, assim eu posso seguir a senhora se espetar Uh, ela parou pra ver uma obra Vamos ver a obra também Hum, que obra interessante, viu? Muito legal, não é nem um quadro É só uma coisa Só uma relíquia Enfim Andando no museu Andando no... O que que você está fazendo ainda? Enfim É melhor deixar isso pra lá E vamos seguir para onde fica o Dayanian Que é bem aqui Onde não tinha nada antes Era só um holofote aleatório A level 5 decidiu colocar o Dayanian aí Que eu achei muito legal Bem ao lado do olho Do milênio Cara, é sério Isso parece muito o olho do milênio Mas enfim Aqui nós iremos conversar com o Dayanian Como sempre É um tipo de destino Estamos nos encontrando aqui agora E eu estou pronto para acabar com você Eu não sei qual é a minha voz Então eu vou assumir Que seja qualquer uma dessas Grossas ou muito finas Agora salvando o jogo Eu vou poder Me garantir Já que eu não vou conseguir de primeira Eu tenho muita certeza disso Eu tenho que dizer a vocês A chance de conseguir Os Yo-Kai É igual A chance de conseguir Os Geminians No caso São todas iguais Eu não tenho a porcentagem Aqui comigo Porque eu acho que isso Seria encriptado no jogo Então Não tem como eu saber A não ser que Alguém tenha descoberto E tenha posto no Gamefax Ou coisa do tipo Mas A porcentagem dos Geminians Pelo menos Eu posso afirmar Que é a mesma Então Como eu sempre digo Eu posso ter muita sorte Ou posso ter muito azar No momento Eu quero ter a sorte De conseguir um coração No próximo Wisp Que aparecer Se é que ele vai aparecer Eu estou tentando ganhar tempo Aqui com os meus Yo-Kais De healing Mas eu acho que não vai dar muito certo Smooth É o que está aguentando mais Que vai fazer o nome aqui Meu Deus Você ainda aguentou algum de HP Vamos lá Smooth Você consegue Meu nosso É o Wisp Agora Ah 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 Não Não era o que eu queria Oh shit Eu trouxe o Chopiniana aqui Droga Definitivamente eu não queria Ter o Chopiniana aqui Mas tudo bem Não tem problema Vamos lá Zenorto Sai desse transe 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 Eu não sei Por que você está cansado aí Cara O Zmoop vai mesmo Sair dessa batalha vivo Oh Perfect Palms Ok Nossa Conseguimos derrotá-lo Eu achava que ele ia conseguir Derrotá-lo Mas eu estava esperando Pelo cancel do Zenorto Enfim Uh Conseguimos derrotá-lo Daino E eu espero Que ele se junte ao nosso lado Não Você é muito forte Estou impressionado Eu estou fazendo duas vozes Porque pode ser Em qualquer um deles Enfim Vamos voltar para o menu E mais uma vez Tentar Para ver se nós temos sorte Na segunda vez Se não tivermos Eu vou simplesmente cortar E voltar Quando tiver o Dainian Finalmente E eu estou sem ar Ok Dainian Sua vez De perecer Contra os meus Incríveis Yo-Kai De healing Você não faz ideia De quanto tempo Eu fiquei preparando Todo esse deck Você não tem a menor chance Yugi Essa não Será que ele tem Essa não Não me diga que Exatamente Exatamente Blue O Blue Eyes White Dragon Eu vou parar com essa Não sei porque eu estou fazendo isso Enfim Eu só tenho que terminar o Wisp Essa daqui é a estratégia mais Interessante E não tem jeito de se fazer Na verdade Então eu não tenho muito o que comentar Enquanto eu estou fazendo ela Eu só tenho que sobreviver E eu não fiz um bom trabalho com isso Mas sinceramente Eu não estou botando muita fé No Num Wisp Agora Eu vou simplesmente derrotar ele rápido Eu acho que O tempo que você fica esperando um Wisp Aparecer E o tempo que você ganha Simplesmente indo direto ao ponto Matando ele Minha nossa O Shogu ainda morreu Só tenho os Norto agora Mas eu confio nos Norto O tempo que eu fico Pra conseguir Esperar o Wisp O Wisp apareceu ali agora Eu não acredito Enfim O tempo pra esperar o Wisp E o tempo que eu Ganho Indo direto ao ponto Na batalha Pode ser o que vai me garantir O Dainian Não só Enfim Vocês sabem Não só Esperar o Wisp Mas Aumenta as minhas batalhas Então talvez isso aumente minhas chances É relativo Enfim Eu agora vou pegar o Dainian Quando eu voltar Vocês vão ver Eu espero E É Vai ser uma longa jornada De ir no menu Dar contínio E continuar jogando O tempo todo Até Eu dei minha vida Eu vou ter aqui Pra compartilhar com vocês A minha história De quando eu decidi Capturar o Dainian Pra mostrar em vídeo Eu acho que isso foi Há 4 horas atrás Eu não sei Eu sei que toda história Tem uma lição de moral E essa daqui Não é diferente A minha lição de moral É que eu não sei O que eu ainda Tô fazendo aqui Tentando capturar esse bicho Eu não sei Por que eu tô jogando Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Porque eu ainda tenho Um canal no YouTube 4 horas e 44 minutos Fui dormir Fui dormir depois que eu peguei ele E agora vocês podem ver Perfect Palms Que é um ótimo nome Pro Soulmate Do Dainian Eu tô muito mais Recuperado agora Eu tô muito mais feliz De mostrar esse Soulmate Não estou nem um pouco estressado Por ter ficado 3 4 horas 5 horas Quase na real Eu acho Acho que eram 5 horas Que eu cheguei perto Enfim Eu consegui Mostrar o Soulmate Mas era ter algo Muito mais importante Que eu queria mostrar Antes de acabar esse episódio Que é Uma batalha Com todos os 5 D-Emanians Que é Vamos lá D-Bone É o seu melhor Cephanian Tô mandando Agora vamos trocar Para o Ruben E agora ele tomou também dando Então vamos trocar Para essa formação Cephanian E agora o D-Bone Também entrou na equipe Agora então O D-Emanian voltou para a equipe Pois ele ainda não teve Só a chance de brilhar aqui O D-Emanian Tomou muito dano Rubenian O D-Emanian Agora na equipe de B-Emanian Entrou no meio Agora o Safanian E ele foi substituído Imediatamente Temos um Golden Wisp aqui É um Golden Wisp pessoal Exatamente Estamos lutando Contra esse Mirapol Que finalmente Decidiu cair E com essa formação De D-Emanian Topanian E Rubenian Nós terminamos Esse episódio Muito obrigado Por assistirem Essa mini saga De De Emanian Eu não poderia estar Mais contente Por finalmente ter pego Todos eles D-Emanian Eu te odeio Você era meu favorito Mas agora eu te detesto muito Por ter ficado Cinco horas aqui Para pegar você Eu estou bem É um novo dia Eu estou recuperado Muito, muito obrigado Por acompanhar Essa mini série A série de Okawatt Vai continuar Não por muito tempo A série já está chegando ao fim O pós-game já está chegando ao fim Praticamente Então Fique comigo até o final Pois eu tenho Coisas especiais Guardadas para ele Mas É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa série De Okawatt Estejam gostando Da série de Okawatt Tenham gostado Dessa mini série De Emanians E eu vejo vocês No próximo vídeo Onde eu estarei ensinando A vocês a como pegá-los É isso pessoal Muito obrigado Deixe seu like Que vocês me ajudarem Demais Essas coisas de youtuber E adeus